Olá, nós vamos realizar o experimento de Proctor Normal. Esse experimento foi padronizado no Brasil pela ABNT, a norma 7182, e ele tem como objetivo determinar a relação entre o teor de umidade e a massa específica seca dos solos compactados. Nesse experimento, nós vamos criar a curva de compactação e através dessa curva vamos encontrar a umidade ótima, que corresponde ao ponto da massa específica seca máxima do nosso gráfico. E também vamos poder encontrar a curva de saturação. Os materiais a serem utilizados são a bandeja de aço, uma peneira de 4,8 mm, uma pá arredondada, uma faca, um pincel, duas latinhas de alumínio, um soquete, um borrifador de água, o cilindro do Proctor Normal e o extrator com macaco hidráulico. Procedimentos Peneirar aproximadamente 2 kg de solo na peneira de 4,8 mm. Com o auxílio do borrifador, umedificar o solo com água destilada até completa homogeneização. Com o auxílio da pá arredondada, preencher aproximadamente 1 terço do cilindro de Proctor com o solo. Em seguida, utiliza-se o soquete para compactar essa camada com 26 golpes. Após esse procedimento, realiza-se a escarificação da camada, a fim de garantir a aderência final do corpo de Proctor. Esses passos são repetidos para as próximas duas camadas. Após a compactação, escarificar o material em contato com a parede do cilindro, com o auxílio da faca. Depois, retirar o cilindro complementar. O excesso de solo acima do molde deve ser também retirado. Utiliza-se o pincel para retirar o restante do excesso. Após o conjunto cilindro mais solo ser pesado, com o auxílio do extrator, o corpo de prova é retirado do molde. Tomar uma amostra para determinação da umidade. Para determinar a umidade, são utilizadas duas latinhas de alumínio identificadas e de massa conhecida, onde duas amostras de solo serão colocadas e pesadas. Posteriormente, o conjunto será levado à estufa, a fim de determinar a umidade. A umidade final do corpo de prova será a média das duas umidades das amostras. Por fim, deve-se repetir os procedimentos descritos até se obter cinco pontos. Dois no ramo seco, um perto ao ponto de umidade ótima e dois no ramo úmido da curva de compactação.